Olá alunos e alunas sejam muito bem-vindas ao canal hoje nós vamos dar continuidade para que a gente possa fazer o nosso vestido tubinho com recortes princesa tá e também nós vamos estar falando mais abordando mais sobre o assunto pence né pence de busto pence de cava que a gente vai estar criando e transferindo para cá como recorte princesa como também no nosso vestido tubinho nós vamos estar falando melhor sobre aquela pence que nós fazemos nas costas a pence de lordose tá para a gente fazer aquela correção e tirar aquele papo que às vezes fica aqui aquele excesso de tecido na cintura já que o nosso vestido vai ser inteiro ele vai ter apenas o recorte princesa tá como também nós vamos fazer também tá um acréscimo aí para quem tem um bobo mais volumou o nosso vestido tubinho ficar perfeito independente do corpo que a gente esteja trabalhando porque nós estamos falando de uma peça sob medida quando a gente fala de uma peça sob medida significa que a gente pode se criar pence de camufladas tá criar volume aonde a gente deseja tá para que a gente possa acompanhar aí a anatomia seja do nosso corpo né se foi feito é para gente né mesmo ou também para nossa cliente ok então nós vamos já partir aí para nossa modelagem já falei um pouco aqui para quem é novo por aqui ainda não conhece o canal eu sou a Tatiana Moraes e sou professora de modelagem corte e costura e toda semana venho trazendo conteúdos aqui informativos tá bom para você sobre esse universo da costura então você é muito bem-vindo tá não deixa de se inscrever aí no canal porque eu sempre digo já garanta inscrição para você não me perder aí dentro dessa plataforma YouTube e aí você acessando o meu canal você vai ver que tem vários vídeos várias playlists também e você acessando a playlist você vai ver que nós temos vários vídeos sobre modelagem sobre corte costura tá e assim sempre muito bem detalhado muito passo a passo meus vídeos às vezes ficam até um pouco longo está mas eu não gosto de deixar passar nada aí para você que tá aí para que você possa ter esse melhor entendimento então você é muito bem-vindo garanta a sua inscrição e já deixa aí o seu joinha no vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender aqui muito comigo tá bom no nosso vídeo anterior que eu tinha prometido que é trazer o vestido tubinho nós fizemos a nossa base e foi assim uma base bem bem explicativa que eu falei sobre pensa sobre as suas variações né de acordo com cada manequim tá bom então nós vamos utilizar essa base agora para a gente poder criar o nosso vestido tubinho eu tenho certeza que você já fez a sua base se você ainda não assistiu esse vídeo aqui no qual eu construí essa base tá eu vou deixar no link aqui eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para que você possa acessar e ver essa aula e ver rever porque todo aprendizado principalmente aqui é um aprendizado que progressivo tá a gente começa é aprendendo do iniciozinho e vamos evoluindo a cada dia tá certo então vamos lá ó e lembrando que eu fiz esse esse vestido foi para minha mãe tá bom esse tubinho então a primeira coisa que nós vamos fazer quando a gente tem a nossa modelagem base essa modelagem aqui a modelagem base para minha mãe tá para minha cliente que a minha mãe então eu não desfaço dela eu deixo sempre guardadinha porque quando eu quiser criar uma outra peça para ela seja um vestido seja uma blusa eu já tenho a base dela prontinha feita aqui certinho no corpo dela tá bom então eu vou pegar essa base vou transferir aqui para o meu papel como eu disse nós vamos transferir primeiramente a nossa base frente base frente agora tá para nosso papel eu tenho um papel pardo aqui poderia também utilizar um papel é 40 kg também aquele branco tá a sua modelagem você poderia fazer até um papel pardo ou também numa cartolina tá tem papel craft também então assim eu tô utilizando esse papel pardo tá que é um papel pardo que é um papel grande para modelagem e aí eu vou pegar minha base lembra que é sempre importante a gente encostar nossa base na parte reta tá no ângulo de 90 graus que a gente tiver um papel todo papel quando a gente compra ele já vem com canto esquadrado de fábrica então já possa posicionar a minha modelagem aqui ó tá certinho no meu no meu esquadro na minha reta aqui que já tem dentro do meu papel tá bom porque até porque o vestido que eu vou estar interpretando ele vai ficar no meio meio dobra aqui mesmo tá então tô fazendo um quarto da minha modelagem como é que eu transfiro para cá eu posso pegar isso aqui e ir né ó tá tá transferindo né e fazendo os riscos todinhos só que eu uso tá gente esse papel aqui que que esse papel que você quer um carbono papel carbono que dá um nome gente esse papel aqui ele tá todo riscadinho eu já devo ter ele uns 13 anos já tá que eu uso utilizo e ele é um papel que super facilita quando a gente quer a gente transferir uma modelagem tá para o nosso papel como é que a gente faz a gente pega aqui e esse carbono aqui a gente compra em papelaria essa folha é material escolar às vezes que criança usa tá então super facilita aí o processo na hora a gente passar então pega o meu carbono coloco o né a folha do carbono para o meu papel pega minha modelagem aqui por cima tá bom a tati como é que eu vou enxergar aqui a reta então trago para carro eles não vou enxergar ó tá vendo aqui ó eu sei que a reta tá aqui pega a minha base coloco na minha reta aqui tá certo e ó vou transferir tudinho tá gente só tudo até as pensas aqui também ó eu vou transferir para a minha para minha nova base que eu vou fazer aqui no meu papel para a gente começar a nossa interpretação do nosso vestido tubinho já vou trazer prontinho para vocês falar aqui sobre uma dica eu tenho essas pedrinhas de granito tá eu nem comprei isso aqui não isso aqui é sobra às vezes nessas lojas de granito e eles sempre dão às vezes é pode ser maior pode ser menorzinha isso serve para criar um peso aí quando você às vezes quer cortar um tecido quer cortar uma modelagem vez de você né é alfinetar você apenas ó posiciona ele aqui aqui aí tô modelagem fica certinho porque essa pedra de granito já vai estar criando um peso aí tá bom agora eu vou terminar aqui de fazer a minha transferência faça a minha transferência com caneta mesmo tá bom depois eu vou lá e vou cobrir ele todinho com a canetinha para poder ficar bem marcado aqui para vocês poderem visualizar aí ó acabei de transferir vou mostrar aqui como é que ficou tá olha aqui tá vendo o carbono ficou assim bem clarinho né mas olha aqui gente eu tenho esse carbono já tem 13 anos para você ver como vale super a pena você ter uma folhinha assim ó de carbono quando você quiser transferir um molde para a sua modelagem né fazer as suas interpretações super facilita tá então tenha o seu carbono aí para você poder transferir as vezes pense ou uma modelagem tá agora eu só vou cobrir aqui com a caneta que como eu tô trabalhando é aqui e vocês precisam visualizar aí eu vou acender mas aqui para vocês poderem ver tá então agora com a nossa base frente aqui primeira coisa que nós vamos fazer a gente sabe que é um vestido tubinho então primeiro a gente vai colocar a altura de quadril e altura do nosso vestido aqui como essa altura do meu vestido tá vamos lá o meu vestido comprimento do vestido é 102 isso já estou contando com a costura a costura do vestido da minha cliente foi de dois centímetros tá então eu pego lá da altura do ombro ok aqui ó a altura do ombro da maior altura do ombro tá e marco aqui ó a altura de 102 tá aqui ó bateu aqui aí eu marco primeiramente até com caneta ou até com lápis mesmo tá então a partir dessa altura aqui ó tá eu sei que a minha reta vai finalizar aqui tá bom eu já posso até fazer um esquadramento aqui nessa parte ó eu pego a minha régua só lembra a régua tá que é uma régua que é um esquadro e eu posiciono na reta do meu papel não pode ficar torta para a gente não começar se eu faço torta aqui ó como é que vai ficar a minha base do meu vestido toda modelagem quando a gente fala esquadramento você precisa basear a sua régua em alguma base reta dentro da sua modelagem agora sim eu posso criar minha reta então vou lá e vou criar minha reta aqui que é a minha barra do meu vestido bom já sei que o vestido vai ter essa altura nós fizemos a nossa base até a cintura eu preciso marcar aqui o quadril o quadril você pode colocar o quadril altura da sua cliente ou você pode determinar um valor todo o quadril tá altura de quadril a partir da cintura até a altura do quadril a marcação sempre fica 20 centímetros é uma altura padrão de altura de quadril então vou colocar essa altura de quadril aqui dentro tá bom lembrando que a gente tá marcando essas essa altura de quadril a partir da cintura lembra-se aqui foi a primeira cintura vou até colocar aqui um na base a gente eu expliquei sobre isso e essa aqui é a segunda cintura porque a segunda cintura que a gente criou essa linha de cintura para compensar a pence que a gente criou aqui aqui no nosso bucho de quatro centímetros então joguei aqui ó quatro centímetros depois que a gente concluir tanto frente quanto costas e eu fechar você vai perceber que vai bater certinho com a cintura das costas tá bom então vamos lá eu vou a partir daqui quem assistiu o vídeo é eu fazendo a modelagem base vai entender aquilo que eu tô falando tá bom então a partir daqui ó a gente vai colocar a altura do nosso quadril eu vou colocar altura de quadril 20 centímetros é altura de quadril da minha cliente tá porém esse 20 centímetros é uma altura padrão para a altura de quadril tá certo a partir da cintura para o quadril então eu vou lá novamente também traço a minha reta esquadro vejo se o meu esquadro tá ok ó se tá batendo na minha reta aqui do meu papel está e aí eu venho ó marcando prolonga essa reta como é que eu prolongo uma reta sempre posiciono um pedaço da minha régua já numa reta que eu fiz e continuou prolongando a minha reta tá bom vamos lá a largura do quadril da minha cliente é 28 e meio esse 28 e meio já eu já coloquei o acréscimo de costura de um centímetro tá bom tá para depois eu não ter que colocar costura só vou colocar depois a folga de vestibilidade ok então eu marco aqui e já posso fazer o que o meu traçado aqui ó a curvatura aqui do meu quadril tá bom posso pegar uma régua curva ó ó tá e traço aqui vejo a melhor posição certo aqui ó tá uma posição boa vou lá e traço ó e eu vou prolongar essa reta até aqui tá bom vou fechar esse primeiro retângulo aqui mesma coisa ó esquadro pega o meu esquadro e posiciono numa reta que eu já tiver dentro da minha base e fecho a minha saia o meu vestido bom fazendo aqui tá essa interpretação eu vou agora tá prolongar essa reta tá vendo essa reta aqui que é reta que vai lá do ápice tá dos meus seis do biquinho dos meus seis e passa aqui pelo meio meio da minha cintura eu vou prolongar essa reta até lá embaixo porque porque eu vou criar uma pence aqui na direção do quadril tá de cintura fechando no quadril como a reta que vai até aqui embaixo vai ser o recorte princesa que eu vou criar aqui ó na minha base tá bom no meu vestido então nós mesma coisa pego a minha régua posiciono já numa reta que eu tiver dentro do meu da minha modelagem e ó e vou prolongando a minha reta ó vou fazendo assim prolongando pego metade de uma reta já que já tenha comprar e servir de base prolongou ela e vou até o finalzinho tá bom retas feitas até a barra do vestido eu vou prolongar ela aqui ó até mais ou menos essa altura aqui tá passando pelo ápice dos seis ok só prolonguei para me servir de apoio tá porque porque essa região aqui eu vou depois criar uma pence de cava que vai ser um recorte nós vamos fazer isso aqui daqui a pouco primeiro nós vamos agora fechar aqui a nossa pence de quadril tá bom ligando já pensa da cintura aqui ó lembra pensa da cintura da nossa base tinha um volume de três centímetros então é apenas vou fechar aqui ó finalizando essa pence e morrendo na altura do meu quadril agora essa parte da saia já está ok depois a gente vai colocar folga de vestibilidade vamos fazer uma correção aqui só que antes a gente vai continuar fazendo o traçado tá do recorte princesa então vamos para nossa cava tá vamos para nossa cava fazer criar um transferir essa pensa aqui para nossa cava e criar uma pensa aqui tá aqui então vamos criar agora a nossa pensa aqui de cava porque vai precisar porque quando eu fechar minha pense eu vou perceber que essa esse volume dos seis ela ela tem um volume dos seis uma circunferência de raio em torno de nove centímetros a dez então ela tem bastante seis automaticamente seus seios dela é alto e ela tem essa parte aqui mais funda da parte da cava e esse vestido ele não vai levar nenhuma manga então preciso que essa cava aqui esteja aqui esteja o que justinha justa no corpo da minha cliente tá bom eu vou medir aqui achar um meio aqui dessa casa a minha fita métrica em pé eu vou medindo aqui ó bom então se é 24 eu sei que o meu meio é 12 então eu vou lá em marco 12 centímetros e 12 centímetros vai pegar aqui tá bom 12 centímetros e aí eu vou criar uma pense aqui esse aqui vai ser o meio da minha pence então vou jogar um centímetro para um lado um centímetro para o outro vou fazer uma pence de dois centímetros aqui bem profunda porque pensa de dois centímetros porque eu sei que o volume de seios dela é bem avantajado e eu sei que ela tem essa parte aqui baixo tem eu vou lá ó e vou fazer o seguinte então eu vou criar uma pence aqui como eu falei de volume de dois centímetros para ficar mais justinha acaba aqui para ela tá bom então o que acontece eu posso usar quando chega aqui também antes da gente traçar aqui o raio aqui o ápice né dos seios eu rebaixo sempre aqui aqui em torno de três centímetros para fazer uma curvatura mais bonita para não ficar um bico aqui tá então abaixo aqui ó três centímetros apenas para eu posicionar a minha régua dessa forma aqui ó eu posiciono ela tá vendo então eu posiciono ela aqui no meio tá no meio aqui são os volumes da pence então no meio aqui da pence eu vou lá posiciono a minha régua mais ou menos assim ó aí na parte aqui do bico dos seus eu morro um pouquinho mais aqui embaixo entende então eu vou traçar com lápis ó então voltando pra cá tá e nós fizemos né a nossa pensa o nosso recorte princesa que apoiando a nossa régua é e eu fiz aqui de continuidade a fazer essa pensa só que eu achei que tivesse filmando e não estava quando olhei para câmera vi que não tava filmando tá ainda bem que foi só esse pedacinho eu vou mostrar como é que eu fiz eu não comentei com vocês que aqui o volume de pence é dois centímetros então joguei um centímetro para cá tá um centímetro para cá e um centímetro certo pra cá então deu um volume de pence de dois centímetros tá e aí ó eu vim fazendo tracinhos né e vem morrendo aqui ó no ápice mesmo da nossa pensa aqui onde tá ó o biquinho dos nossos seis aqui tá bom você vai morrendo aqui naturalmente então aqui esse volume de pence depois nós vamos recortar ele tá bom tá então já criamos a pence de cava tá pra nossa cava ficar mais justinho aqui a nossa pence de busto né que já foi feita da cintura agora que nós vamos fazer aqui nós vamos começar agora fazer o que colocar folga de vestibilidade nós vamos agora traçar o nosso decote tá então a partir daqui de cima já vou traçar o meu decote ok eu vou rebaixar aqui da altura tá do decote para baixo eu vou rebaixar aqui 10 centímetros 10 centímetros tá bom e esquadro essa parte lembrando do esquadramento posiciono ele nessa reta e ó e nisso que eu esquadrei tá eu vou sair daqui da base aqui do centro da base frente para cá sete centímetros tá o decote da minha cliente né você viu que não ficou muito decotado se você perceber o raio do busto dela tá em torno de 10 9 a 10 centímetros então aqui ó se eu pensar que o raio tá passando aqui o volume dos seios dela significa que esse decote vai ficar bem altinho então você pode até perceber é na no iníciozinho que eu postei o vídeo né como ele ficou no corpo dela tá ela não gosta de uma roupa muito decotada então eu fui decotando aos poucos esse decote ficou perfeito é para o estilo que ela gosta tá bom então vamos fazer o seguinte agora essa parte aqui ó tá do ombro né do iníciozinho aqui do nosso ombro né onde está que o nosso decote eu vou sair aqui quatro centímetros quatro centímetros então vou lá com a minha fita métrica quatro centímetros tá bom e aí que eu vou fazer eu vou ligar esse ponto a esse aqui aqui tá vou lá e ligo para poder traçar o meu decote quadrado ele não vai ficar tão quadrado né porque se fosse quadrado ele teria que pegar aqui e ficar bem quadradinho é como ela não queria um decote muito aberto então tentei é fazer um decote aí meio quadrado não chega a ser um quadrado muito completo tá mas ficou bem bonito no corpo da cliente como vocês podem perceber olha agora nossa largura aqui tá eu não vou mexer porque eu quero essa cava bem certinho aqui ó tá aonde finaliza ali onde começa a questão do braço tá para poder tampar qualquer às vezes gordurinha que aparece aqui então eu gosto de deixar essa parte aqui de não cavar muito ela que quanto mais a gente cavar mais ela vai entrar aqui e às vezes aquela carnezinha que a gente sempre sobra aqui às vezes no início da nossa cava do encontro da cava com o nosso braço acaba saltando para fora tá então vou deixar a minha cava completa completa aqui e não vou mexer nela bom agora a gente vai fazer o que nós vamos colocar em uma folga de vestibilidade todo vestido certo antes de eu colocar folga de vestibilidade nós vamos fazer o seguinte nós vamos agora aqui ó na parte da saia nós vamos rebaixar daqui da altura do quadril para baixo você pode rebaixar em em torno tá de cinco centímetros porque isso eu gosto sempre de fazer assim é a gente vai entrar aqui na nossa saia nossa saia está descendo reta não é ela poderia ficar assim reta pode é opção de cada cliente a minha mãe né ela essa daqui é a roupa mais justinha e vocês puderam perceber né no vídeo como ficou então eu vou entrar aqui um e meio tá a partir ó da daqui da largura aqui da base eu vou entrar aqui um e meio tá e vou ligar ó com uma régua aqui tá bom pode ser uma régua pode ser uma régua reta mesmo tá ligo esses pontos aqui agora e aí eu vou cortar aqui nessa linha tá bom então aqui eu entrei um e meio já que na frente eu entrei um e meio as nas costas também vou entrar um e meio aqui tá nessa lateral na lateral da barra aqui é a barra e aqui é a lateral da nossa barra tá bom de encontro aqui é o nosso quadril certo então agora que nós vamos fazer agora sim folga de vestibilidade para a gente poder meio que finalizar e já começar a criar os recortes aí dentro da nossa modelagem bom para essa peça eu vou sair em torno de um centímetro eu vou deixar uma folga de vestibilidade aí em torno de um centímetro porque um centímetro porque se a gente pensar que eu tô trabalhando com um quarto da minha peça um centímetro vai ser dois centímetros na verdade certo porque aqui é frente e costa também você é um centímetro tá então essa folga de vestibilidade é vai deixar a roupa não muito justa mas também não muito solta se você sentir necessidade quiser um tubinho mais soltinho pode sair de um a dois até dois e meio tá bom centímetro para que você possa obter um vestido mais mais soltinho ainda do corpo da cliente ou para você que tá iniciando vamos fazer o seguinte a gente vai sair em torno de um e-mail é melhor porque se a gente tiver que apertar a gente aperta depois do corpo da cliente tá bom tá bom então vamos lá eu vou sair um e-mail daqui que é melhor e aí eu venho marcando aqui ó um e-mail na parte da cintura eu marco aqui também ó um e-mail tá bom e aqui também ó um e-mail eu vou fazer essa folga de vestibilidade com a caneta vermelha tá que a gente possa perceber aonde eu fiz a folga de vestibilidade que eu vou fazer em toda a lateral essa folga de vestibilidade tá bom tá certo então vamos lá ó vou começar a partir daqui aqui em cima eu não vou sair um e-mail vou sair apenas um centímetro porque às vezes a gente sai muito e acaba tendo que entrar de novo então agora sim ó eu vou sair um e-mail na parte do busto tá bom e vou ligando aqui também um e-mail ó e aí você vai acrescentando lembra que a nossa modelagem base e quando a gente colocou a largura do quadril também a gente já colocou o que costura ok agora eu estou criando o que folga de vestibilidade então eu vou criando aí a minha folga de vestibilidade um e-mail em toda a lateral aí da minha peça a tati eu quero colocar um e-mail só no quadril na cintura eu quero colocar um centímetro pode pode vamos lá eu vou colocar aqui um centímetro aqui nessa cintura de folga de vestibilidade ó ou seja então eu sei que o busto para ficar mais soltinho eu coloquei um e-mail mas aqui eu já coloquei um centímetro não tem importância tá a folga de vestibilidade você vai determinando ó aqui eu já coloquei um centímetro para não sair tanto porque se você pensar que eu tô saindo um centímetro frente costa significa que já é dois centímetros embaixo da cava geralmente nenhuma crente gosta de uma cava muito solta aqui entende o busto tudo bem você pode sair um e-mail um e-mail mais um e-mail vai dar três centímetros de folga de vestibilidade na lateral cintura geralmente quase toda cliente gosta da roupa mais justinha na cintura então ao invés de você sair um e-mail você pode sair um centímetro também tá bom e aí você vai determinando quadril o quadril é bom você sair um e-mail nessa parte do bumbum então vou até sair um e-mail aqui vou traçar aqui ó ligar os meus pontinhos até a minha cintura e aonde eu desci aqui também eu marco um e-mail tá e vou retraçar agora isso aqui de novo tá aí que que eu faço lembra que eu tenho que sair aqui também um e-mail né já que eu entrei e vou lá e ligo agora ó novamente e vou retraçar aí ó a minha lateral tá bom então ó ficou assim tudo isso aqui ó vou mostrar aqui ó vou fazer assim os traçados para vocês poderem perceber aqui ó bom então ó fiz aqui de vermelho para vocês poderem perceber que tudo isso aqui ó na lateral é o que folga de vestibilidade folga de vestibilidade a gente sempre coloca quando a gente vai interpretar nossa peça tá a minha base não tem folga de vestibilidade porque eu entendo que uma base ela tem que ser uma régua exata do nosso corpo quando a gente vai interpretando aí o modelo que a gente deseja e sim a gente coloca folga de vestibilidade porque vamos lá eu vou só já falar um negócio aqui para vocês que é importante porque a gente já trabalhei com roupa sob medida tantos anos né é a gente às vezes coloca folga de vestibilidade mas dependendo do tecido que a gente trabalha às vezes a gente trabalha com tecido que é plano mas tem ela estando na composição como gabardine mesmo bom gabardine tem muito ela estando geralmente quase todas as clientes que eu já trabalhei só quando a cliente era era idosa sabe que eu também já trabalhei aí eu percebi que elas queria realmente a saia reta uma saia bem soltinha tá mas assim bem idosa mesmo né por exemplo a minha mãe mesmo é uma idosa né ela já tem 66 anos não parece né graças a deus mas eu percebo que quando eu deixo muito folgada a peça para ela ela sempre pede para ajustar ela quer a roupa acenturadinha ela quer a roupa mais justinha aqui entendeu aqui na parte do quadril também ela quer um negócio mais justinho modelando um pouco o corpo dela tá então o que que acontece às vezes a gente coloca folga de vestibilidade e dependendo do tecido que a gente trabalha a gente nem usa folga de vestibilidade a gente vai fazer a peça com a régua exata do corpo porque porque o próprio tecido ele já vai adaptar o seu corpo e nem é que vai ficar muito apertado porque eu tô citando o exemplo da minha mãe ela nem gosta de roupa tão apertada tão arrochada só que é ela fica mais assentada deixa a mulher mais feminina então na minha experiência que eu percebo muito isso tá às vezes eu deixava folga e depois tinha que tirar tudo também porque eu percebia que ela queria a roupa toda uma folga justinha e bem modeladinha no corpo dela tá mas vamos deixar aqui essa folga de vestibilidade porque porque o tecido que eu tô trabalhando hoje é um linho sendo linho tá é nem linha um linhão tá ele não tem elastorno nenhum então com certeza e é importante sim você deixar folga de vestibilidade tá bom tá é uma dica aí é que eu tô dando aí que eu sei que que o tempo que eu trabalhei é sempre aconteceu muito dessa forma então assim tô passando pra vocês pra gente poder ter uma ideia e ter essa flexibilidade na hora de você tá construindo aí a sua modelagem tá bom bom então antes da gente recortar vou mostrar onde a gente vai recortar onde vai ser eliminado nós temos que fazer o que o fio do nosso tecido que que é fio do tecido tati é aquela posição reta que a gente faz para quando a gente posicionar a nossa peça no nosso tecido a gente não posicionar ó ela torta e a nossa modelagem né o nosso corte aí ficar tudo errado tá bom então a gente na própria modelagem a gente já cria o nosso fio reto tá então ó sempre o fio reto a gente sempre se baseia aonde tati sempre numa reta dentro da nossa modelagem aqui já tem uma reta dentro da minha modelagem que é a barra então eu posiciono a minha régua exatamente nessa reta e ó prolongo esse fio aí tá é o fio do tecido pronto toda a modelagem você tem que ter o fio do tecido bom ó agora a partir dessa aqui eu já posso aqui eu já posso ir prolongando a minha reta sempre posicionando a metade da minha régua já na reta que eu criei e a outra metade eu vou prolongar isso aqui tá e vamos fazer até mais ou menos aqui em cima tá bom fio do tecido tá aqui desse lado e vamos fazer o fio do tecido também desse lado eu vou fazer aqui mas conforme a gente vai ficando mais experiente se você perceber aqui vai ser o centro frente ok ou seja se é centro frente você vai cortar essa parte aqui na dobra do teu tecido ou seja a dobra do tecido já vai estar no fio reto né você vai posicionar ela então automaticamente você nem precisaria desse fio aqui marcado mas eu vou marcar aqui também tá mesma coisa oposição na minha régua o meu esquadro e traço aí o meu fio bem retinho tá bom bom depois que nós fizemos a nossa marcação fio do tecido eu marquei aqui ó centro frente tá bom centro frente que que nós vamos fazer nós vamos eliminar vamos fazer o nosso recorte princesa então a gente vai eliminar isso aqui no nosso corte tá bom nós vamos eliminar isso aqui ó porque essa pensa que ela vai existir que é essa pense que cria aquela cintura aqui ó no teu recorte princesa tá e vai modelando aqui tá bom então ó isso aqui tudo vai ser cortado tá bom a gente vai cortar aqui ó papapá corto venho cortando aqui todinha e depois eu venho na outra linha outro pontilhado ó cortando aqui ó tudinho tá certo tá bom então vamos lá antes eu vou escrever aqui também ó frente porque depois que que vai acontecer quando a gente fizer costa as costas vai ficar muito parecida com a frente né um pouco então é importante você identificar e saber que isso aqui é frente tá bom então vamos lá vou cortar agora uma coisa é uma coisa que é importante a gente fazer antes a gente cortar que aí eu não falei aqui essa pense ela já tá com aquele biquinho lembra que quando a gente fecha a nossa pense né ela vai dar um biquinho aqui correto eu preciso eu preciso fechar essa pense aqui antes de cortar ela porque também se eu cortar ela antes de eu corrigi-la vai faltar tecido aqui também porque é uma pense toda pense toda pense ó ela sempre dá esse volume zinho aqui que é normal né ela dá essa repuxadinha vou mostrar pra vocês ó vou fazer uma uma dobra aqui um ápice mesmo da minha pense tá bom para me facilitar lá na parte da dobra ó isso que eu dobrei já eu já consigo tá dobrar minha pensa aqui então faço aqui ó vou trazer pra cá que vai ficar mais fácil dobrei aqui isso que eu dobrei vou vai me facilitar na hora de eu dobrar uma pensa tá eu vou pegar minha pensa vou pegar aqui a parte de baixo da minha pensa ó de baixo tá e vou fechar como se eu tivesse costurando já ela tá bom ó no lugar certinho onde ela vai ficar gente olha a diferença que dá aqui só para vocês poderem perceber e olha isso aqui e acaba tá batendo aqui e olha o acaba onde tá pegando se eu corto sem fazer essa correção primeiro aqui da cava eu vou perder tecido aqui aí vai pular aquela carnezinha que eu falo né que às vezes tem de debaixo da cava vai ficar pelada e geralmente a cliente não gosta disso né eu também não gosto não até em mim eu não gosto disso então ó eu vou corrigir aqui ó ligando tá retraçando aqui ó a minha cava pode ser você não precisa nem da régua curva ó você mesmo atendo ó esse domínio aqui ó você sabe que a tua reta tá aqui não é aqui o e você vai ter que ir morrendo ela ali aonde tem a sua cava aqui que vai ficar embaixo da sua axila tá bom então ó abrindo aqui você pode antes de fazer aquele corte né que a gente ia fazer você pega primeiro e corta ela ó vou cortar tá corta com ela fechada ó olha aqui tá vendo olha aqui que diferença então automaticamente quando eu cortar eu vou ter tecido aqui ó pra costurar e continuar ó curva a minha cava tá bom tá certo então vamos cortar agora então já posso ó pegar daqui de baixo a minha barra já tem a medida pra poder fazer a bainha e eu venho cortando ó a partir daqui e vou cortar a primeira linha aqui tá bom bom já cortei minha primeira parte agora eu vou cortar ó retirar esse excesso aqui tá da pence pra poder sim criar aí agora ó vou contornar aqui a pence da cava ó cortando bom isso aqui jogo fora e a pence já foi transferida já foi criada aqui tá vendo olha como é que tá ficando bonito a nossa peça é isso aqui depois a gente tem que acrescentar ó costura aqui em toda esse contorno aqui da nossa abertura que a gente fez né porque precisa de costura pra gente poder ó costurar e criar aí a nossa pence vamos lá vamos lá agora a gente vai cortar essa parte pra depois a gente fechar essa pence de busto tá bom vamos lá ó então ó já cortamos a nossa parte aqui a nossa segunda parte vamos fechar aqui a pence antes da gente fechar a pence vamos cortar o que? nosso decote e nosso ombro agora sim nós vamos agora fechar a nossa pence tá essa pence de busto tá eu não vou costurar ela no meu vestido ela vai ser uma pence de busto que vai ficar o que? camuflada né no caso eu já vou montar ela aqui e aí eu já vou transferir pra o meu tecido tá com a minha pence fechada então vamos lá mesma coisa ó de baixo pra cima tá bom? pego aqui a minha pence ó sempre aqui ó de baixo a primeira linha de baixo aqui e vou jogar ela aqui pra cima tá bom? ó olha como é que ficou bonita viu? e aí eu vou o que? colar aqui olha como é que tá ficando tá vendo? então é importante ó cada costura ó bater ó barra com barra quadril com quadril cintura com cintura tá vendo? e ali ela vai tá ó formando aqui tá vendo? bem interessante né? agora eu vou colocar o que? vou colar um papel aqui pra gente poder criar a nossa a nossa costura né? a gente precisa de costura aí também importante quando você for transferir para o seu tecido é importante sempre já ir com a costura com acréscimo de costura tanto na lateral como já tem como aqui também não deixa pra colocar na hora tá? é mais trabalhoso? é a Tati mas o que que acontece? a gente no dia a dia na prática pode esquecer sabe? eu prefiro evitar às vezes acontece da gente não marcar não vou colocar a costura na hora e chega na hora esquece tá? então uma boa modelagem ela já tem que tá toda completa tá? sem nenhum detalhe toda escrita toda completinha pra quê? pra só chegar lá na hora ó colocar no tecido e cortar até porque se eu for cortar é uma coisa agora só tô terceirizando a minha modelagem também pra uma outra pessoa e a pessoa não sabe que tem que colocar costura ou que tem ou não tem costura entende? então isso é importante você já deixar sua modelagem completamente completa então já vou colocar aqui vou trazer isso pronto tá? costura já ó totalmente marcadas até fiz com papel rosa pra poder se destacar aí no vídeo pra vocês e uma coisa muito importante que eu sempre coloco também é aonde por exemplo onde tá a linha do quadril aonde tá a linha da cintura também essa linha aqui de encontro ó ao busto onde tem o ápice dos seios né? o que que acontece? eu sempre faço um pique aqui né? eu pego dou uma cortadinha aqui transfiro isso para o tecido porque que na hora de eu costurar vai me facilitar porque eu vou saber que uma costura vai tá batendo com essa costura aqui tá bom? uma costura batendo com a outra costura daí eu consigo ter um encaixe muito melhor quando eu for trabalhar na minha máquina de costura sabendo que eu tenho os piques aqui ó totalmente marcados tá? principalmente se tratando de um recorte princesa eu vou fechar ele aqui com o alfinete pra gente poder ter uma ideia de como vai ficar aí essa pence de busto tá? ó alfinetei aqui lógico que a gente tá trabalhando com um papel né? mas é pra vocês poderem ter uma noção tá vendo? do encontro das costuras né? quadril com quadril cintura com cintura aqui é o centro né? a lateral e olha aqui o busto como eu falei tá vendo? ele vai ficar totalmente ó encaixado aqui por isso que a gente fecha a nossa pence de busto tá? pra criar esse volume aqui correto? como também a cava aqui ó e modelar a cava da nossa cliente e o busto ó vai ficar lá dentro tá vendo? essa parte mais alta aqui da circunferência do raio aqui do busto tá bom? e aí a gente vai agora partir pras nossas costas a nossa parte frente está todo ok uma coisa que a gente pode escrever aqui ó é saber que aqui eu vou cortar no centro frente do tecido então eu vou cortar apenas uma vez e aqui eu vou cortar duas vezes tá? porque são duas laterais uma lateral aqui e a outra lateral desse lado tá bom? agora dando continuidade nós vamos fazer a nossa base das costas já temos aqui a base que foi feita na outra aula lembrando que o vídeo está aqui na descrição o link né? desse vídeo está na descrição pra que você possa aprender a fazer o seu molde sob medida tá bom? agora eu transferi ó pro meu papel correto? lembrando que lá no iniciozinho do vídeo lembra que a gente fez com o nosso papel carbono então eu já fiz aqui pra poder adiantar o nosso vídeo coloquei meu papel e transferi o meu molde pra cá tá? meu molde costas a única diferença que eu fiz aqui ó pra poder adiantar eu já deixei um espaço aqui de um e meio tá? em toda essa borda aqui ó até o comprimento do meu vestido por quê? porque vai ser onde eu vou colocar o zíper que vai levar nas costas porque nós estamos fazendo o quê? a interpretação de um vestido tubinho tá certo? então a gente já vai colocar zíper aqui bom, então vamos partir costas agora aqui é um pouquinho mais fácil a gente já pode fazer a correção que a gente vai fazer aqui na parte do decote vamos aqui pra cima primeiro então a gente sabe que na frente nós saímos a partir desse ponto pra cá pro ombro a gente saiu 4 cm não foi? então ó 4 cm e aqui a parte do decote eu vou descer apenas tá? 3 cm tá bom? e eu vou fazer uma leve curva nem vou fazer com a minha régua tá? eu mesmo vou sentindo aqui ó que vai ficar um arredondado bonito e aí o meu decote costa vai ser arredondado tá bom? então fechou aqui a parte de cima e aqui também a parte da cava depois que eu vou criar a minha pence né? o meu recorte princesa aqui nas costas também mas vamos agora já fizemos aqui o decote da parte de cima agora nós vamos fazer a parte do quadril e o comprimento do nosso vestido tá certo? vamos lá a gente sabe que o comprimento do nosso vestido parte frente né? deu 1 e 2 então mesma coisa eu vou medir lá do ponto mais alto do meu ombro passando aqui pela minha cintura eu meço aqui ó 1 e 2 então eu vou lá e marco aqui e esquadro essa parte aqui mesma coisa que eu fiz na frente já tenho a minha barra da minha saia agora eu vou colocar a altura de quadril a altura de quadril é a partir da cintura então eu marco aqui ó a partir da cintura tá bom? eu meço 20 centímetros ó vou colocar aqui vou colocar aqui também que aí depois a gente é só ligar os pontinhos tá? não é aqui essa parte ela tá assim meio triangular por quê? porque a gente fez a correção da pence aqui lembra que a pence a gente tinha que dobrar pra depois cortar então se eu cortasse a minha base até a cintura né? eu preciso desse pedacinho do tecido mas a minha cintura mesmo ela tá marcada aqui ó vou até fazer aqui com a caneta pra vocês não se perderem nisso aqui ó olha aí olha aí tá vendo? a minha cintura tá aqui certo? batendo lateral centro costas com lateral costas esse pedacinho aqui ó a gente teve que criar porque quando a gente fecha a nossa pence pra recortar sempre sobra aquele pedacinho tá bom? pra que a gente possa embutir aí embutir não deixar a nossa pence aí perfeita e não faltar tecido quando a gente fechar a pence bom vou aqui traçar agora o meu quadril a linha do meu quadril vou só ligar aqui os pontinhos ó já que eu tenho aqui eu marquei então só ligo já marco aqui a largura do meu quadril largura do meu quadril é vinte e oito e meio essa conta já tá incluindo o que? costura um centímetro de costura tá bom? então ó tá aqui e que que nós vamos fazer? nós vamos ligar a cintura ao quadril aí sim se você puder tiver a sua régua aí ó curva tá? eu procuro sempre uma parte da régua curva que não seja muito arredondada porque depende muito do tipo de corpo de pessoa não tem pessoas que tem um quadril bem largo né? bem avantajado você pode talvez fazer essa parte mais curva aí do seu quadril assim né? no caso né? e depois ir modelando aqui embaixo tá bom? porém o quadril da minha cliente é mais retinho então eu posso pegar essa parte aqui ó que vai ficar mais reto tá? ó fiz agora eu ligo esses pontos aqui veja aqui se tem vinte e oito também ó pra ficar um retângulo né? um quadrado aqui ó um retângulo na verdade certinho tem e aí eu só apenas ligo agora ó daqui até aqui pra gente poder adiantar não precisa nem esquadrar porque você já marcou os pontinhos certinho então agora é só feito aqui agora tá? nós já vamos continuar fazendo essa parte de baixo pra gente poder concluir a barra e o quadril lembra que na parte da frente a gente desceu o que? cinco centímetros cinco tá? pra gente poder acomodar melhor o nosso quadril e aqui eu entrei um e meio então novamente costa também eu vou entrar um e meio e eu vou agora ó ligar também liguei concluí aqui essa parte de baixo tá bom? e nós vamos fazer o que? vamos prolongar essa reta aqui ó que essa reta aqui é do centro costas centro costas mesma coisa pego a minha régua tá? posiciono já numa reta aqui do centro costas e vou prolongar essa reta porque eu sei que o que ficar aqui ó vai ser costura e vai ser zíper que eu vou colocar aqui nas costas bom agora o que que nós vamos fazer aqui? nós vamos primeiro traçar a nossa reta ó e fazer a nossa pence de quadril e já prolongar esse meio aqui esse centro aqui ó essa linha de centro que vai lá no ápice aqui ó das costas do centro das costas eu vou prolongar até o final bom costas também nós temos a pence das costas para deixar tudo modeladinho porque as nossas costas tem aquela lordose tem aquela profundidade que a gente tem aqui nessa região então a pence ela modela o nosso o nosso a nossa roupa né principalmente uma roupa de tecido plano que eu preciso de pences para poder modelar a minha peça no meu corpo então o que que nós vamos fazer? nós vamos agora fechar a nossa pence aqui ó também ó fechar ela até o quadril tá bom? ó fecho fecho também aqui tá bom? porque esse mesmo recorte que nós fizemos lá na parte da frente da princesa vai ser feito nas costas também a gente vai cortar vamos tirar isso aqui tá bom? e aí que que a gente vai fazer agora? essa parte da cava também mesma coisa eu vou medir com a minha fita métrica em pé assim o contorno dessa cava costas pegou aqui encontro o meio ó o meu deu 25 encontrando o meio deu 12,5 então eu vou lá ó e coloco aqui 12,5 então eu sei que eu achei o meio aqui da minha cava o que que eu faço aqui? daqui pra baixo dessa parte aqui da altura de cava pra baixo eu desço em torno de 6 centímetros tá? 6 centímetros por quê? pra dar um contorno mais bonito pra não fazer isso aqui ó é opção minha mesmo tá? e não ficar tão reto então daqui que eu vou criar o meu contorno tá bom? pra ficar mais arredondada essa região aqui então ó eu pego aqui a minha régua curva tá? baseio ela aqui aonde ela tá esse ponto ó e ligo ele tá? aonde eu fiz a marcação da minha cava por quê? porque aqui também vai entrar uma pence nas costas ela vai ser menos profunda do que na frente tá? mas vai ter uma pence aí nas costas também por quê? porque eu quero essa cava bem justinha no corpo da minha cliente até porque a minha peça não vai levar manga então eu preciso dela mais justinha então ó essa pence ela vai ter um centímetro de largura apenas então eu só vou jogar assim ó meio pro lado e meio pro outro tá? a pence da frente foi quanto? dois centímetros essa pence das costas é apenas um centímetro tá bom? e aí ó eu venho normalmente ó lembra que a gente fez na parte da frente? morrendo aqui ó vou fazendo pontilhado deixando bem fininho ó e ligando a esse pontinho aqui ó porque tudo isso aqui vai morrer depois e vou fechando aqui ó aonde eu finalizei aqui a minha curva tá? então tudo isso aqui ó vou até já arriscar porque vai morrer a gente vai cortar isso aqui depois bom eu acho que já tá praticamente pronto aqui as nossas costas a única coisa que tá faltando aqui agora o que que é? é a gente fazer a marcação do fio da nossa peça tá? escrever aqui e uma coisa que a gente estava aqui ó esquecendo claro que não né? folga de vestibilidade por quê? na frente a gente colocou folga de vestibilidade de um e meio na cintura a gente colocou um e na saída da cava foi um vocês se recordam que eu fiz isso? então a mesma coisa vai ser costas eu preciso fazer a mesma coisa então ó eu vou sair aqui um centímetro então já marco logo aqui ó vou até marcar com a fita métrica mesmo um centímetro aqui também ó eu saí lá um centímetro então ó um centímetro agora essa região aqui eu já saí um e meio lembra? então eu pego aqui ó um e meio tá? que vai ser a região do busto então eu só venho ó ligando aqui ó uma a outra tá bom? Tati vai dar bico? não vai dar por quê? porque é pouca diferença né gente? imagina se fosse aqui um aqui dois dois e meio aí sim ia dar um bico mais meio centímetro tá vendo? deu uma suave vou deixar assim só para vocês perceberem tá vendo? deu uma suave suavizou um pouco essa curva tá? lembrando que aqui vai estar se encaixando os seios né? então eu preciso de mais espaço aqui mesmo normalmente e essa região aqui do quadril eu vou sair o quê? um e meio um e meio e ligo essas duas esses dois traçadinhos aqui tá? cintura com quadril novamente criando aí a minha folga de vestibilidade e vou fazendo aqui ó um e meio até aqui embaixo normalmente vou ligar tá bom? finalizado aqui todo o meu minha folga de vestibilidade ó até fiz uns riscadinhos aqui para você perceber que isso aqui já é ó folga de vestibilidade tá bom? que a gente criou nas nossas costas agora nós vamos cortar lembra que a gente vai cortar aqui e vamos cortar tudo isso aqui também ó vou até riscar também para a gente não se perder tá bom? cortamos igual fizemos lá na parte da frente já vou cortar já trazer isso pronto para vocês né? vou corto aqui corto essa região aqui tá? corto esse excesso aqui ok? já vou trazer com o papel colado por baixo que é o papel que vai ser a costura né? que a gente tem que colocar depois vou trazer já prontinho para vocês para a gente adiantar aí em nosso vídeo então com a peça praticamente aqui cortada lembra que a gente não pode esquecer nem eu estava esquecendo eu só não comentei né? que antes da gente cortar isso aqui lembra que é uma pence pode ser uma pence mínima Tati mas você tem que fechar ela corrigir para depois sim cortar se você fizer isso e cortar falta tecido o que? na tua cava porque é uma pence então vamos fazer isso vou fazer dessa forma aqui ó tem aqui o centro o centro não né? a linha da cava das costas então ó eu vou dobrar aqui tá bom? para facilitar na hora de eu fazer a minha pence nisso que eu dobro nisso que eu dobro eu pego a minha pence aqui ó embaixo aqui da minha pence da parte de baixo jogo para cima tá? sempre faço isso pence de baixo para cima de baixo para cima vou lá e vou jogar aqui ó vocês podem perceber pode ser uma pence mínima mas olha aqui a diferença que deu aqui de quase meio centímetro de até mais um pouquinho ó e vou retraçar aqui novamente ó a minha cava são esses detalhes tá gente? que faz uma diferença às vezes na costura que faz uma diferença às vezes aí na sua modelagem ó vou cortar ele fechado tá? se sentir necessidade alfineta essa parte aqui tá? ó isso que eu corto eu já corrijo automaticamente a minha cava aqui ó olha o tecidinho aqui tá vendo? eu já corrigi aqui o pedacinho da minha cava agora sim vou cortar e já trago tudinho prontinho pra vocês ó vou mostrar só esse iniciozinho aqui como é que eu vou cortar na linha que eu fiz aqui da pence ó vou cortar o outro lado agora tá? ó já cortei esse lado vou mostrar aqui como é que eu vou cortar esse aqui ó ó e morro lá aqui na outra linha tá vendo? viu? agora eu vou cortar até lá embaixo tá? minhas alunas vocês acreditam que eu esqueci aqui? sabe o que que acontece? às vezes né a pressa é inimiga da perfeição né porque a gente fica preocupada aí porque o vídeo vai ficando muito longo mas vocês percebem que aqui no meu canal eu sou assim bem detalhista né é de mim mesmo isso tá? e aí eu não quero deixar passar nada aí eu falei com vocês que lá no início do vídeo nós iríamos falar sobre é a pence de lordose tá? e nós iríamos criar um volume aqui no quadril também ó pra poder encaixar o bumbu mais volumoso certo? então nós vamos fazer isso agora aí o que que acontece? eu novamente tive que colar né eu colei aqui o papel de novo eu já tinha recortado né como eu mostrei aí anteriormente e aí quando eu percebi eu falei ai meu Deus eu colei novamente aqui e agora nós vamos fazer a nossa pence de lordose vamos lá? então bom pra gente poder fazer a nossa pence de lordose tá? a gente tá trabalhando com o vestido tubinho e ele não vai ter recorte na cintura quando eu tenho recorte na cintura tá? é... se a pence se ficar um excesso de tecido aqui atrás nas costas eu posso fazer a correção né? depois porém quando eu tenho um vestido que é totalmente inteiro na parte das costas eu preciso fazer essa pence tá? de lordose camuflada eu já preciso fazer ela aqui porque depois não vai ter como eu corrigir no meu molde depois que eu cortar montar a peça por quê? porque eu não tenho divisão nenhuma na cintura aqui eu não tenho costura na cintura tá bom? então nós vamos fazer a nossa pence de lordose vamos lá Tati por que a gente tem que fazer essa pence? por quê? na parte das costas tá gente? é diferente da barriguinha né? a barriga por mais que ela seja super chapada né? ela tem a parte mais arredondada a parte da cintura aqui das costas do centro costas ela sempre é um pouquinho mais funda correto? e aí também se a gente contar a gente tem um volume o quê? do bumbum então automaticamente a gente acaba tendo um excesso de tecido aqui ó na parte costa que é um excesso feio tá? tira todo o formato aí bonito da sua peça então a gente precisa fazer essa correção é uma pence camuflada então o quê que nós vamos fazer? é... isso vai depender muito ó eu vou fazer aqui a parte da cintura ó lembra que essa aqui é a linha da minha cintura onde tá vermelho tá? essa aqui foi a parte do molde que eu fiz né? aonde eu coloquei a minha pence tá bom? por isso que eu tive que fazer essa... essa linhazinha aqui porque eu transferi a minha base pra cá tá? vou até mostrar aqui a base que eu fiz né? a base costas que eu tenho aqui da minha... da medida da minha cliente sob medida da minha cliente ó... a linha da cintura tá aqui então esse excesso aqui de tecido é por quê? porque quando a gente fecha a nossa pence né? lembra que a gente precisa fazer a correção mas automaticamente ó... ela tá retinha ó... coloquei até em cima de uma linha aqui pra vocês verem ó... numa linha base aqui tá? pra gente poder entender um pouco sobre essa questão tá? tanto de pence, de cintura tá? e sobre a nossa base costas também então vamos já entendendo que a minha linha é essa linha vermelha tá? eu vou subir pra cima aqui da minha cintura um centímetro tá? Tatiana quanto que eu desço Tati? da cintura pra baixo em direção aqui a saia? eu vou descer nesse aqui um e meio Tati isso é uma regra? não não é uma regra porque vai muito do quê? do corpo que a gente esteja trabalhando geralmente esse um centímetro pra cima acaba sendo uma regrinha assim às vezes a gente precisa até subir mais se a pessoa tiver as costas muito centro costa muito fundo mas isso varia um pouquinho agora dessa cintura aqui ó... pra baixo em direção a saia é... eu coloquei um e meio mas poderia colocar de dois a dois e meio também porque se a pessoa tem um volume de bumbum muito alto e aí você percebe que as costas dela é muito fundo aqui ela tem a cinturinha muito fina principalmente pra quem tem cinturinha fina e bumbum bem avantajado tá? pra quem tem talvez a modelagem plus size ou então tem uma circunferência de cintura maior geralmente é essa medida que eu tô passando aqui pra vocês tá? mas quem tem a cinturinha muito fina e aquele bumbum bem volumoso lógico que sabe? quando a gente coloca uma calça comprida que a gente compra sabe? pronta e fica vazando aqui fica aquele espaço aqui na parte das costas do centro costa é isso que eu tô falando tá? então isso vai variar muito de um manequim para o outro mas a regra seria basicamente essa aqui você começando por essa aqui na medida que eu saí já tá maravilhoso então ó... um centímetro pra cima e um e meio pra baixo e aí o que que eu faço? muito simples gente eu vou ligar esse traçado com uma diagonal ó... a minha cintura lá na lateral ó... certinho tá gente? certinho ó... liguei e... ligo também aqui embaixo a minha cintura ou seja essa parte aqui ó... todinha nós vamos fechar ela tá? vai ser uma pence aí que nós vamos fazer olha só como é que vai ficar bacana eu fiz essa mesma pence lá no Heels né? é... só que em tamanho pequeno né? eu acho muito legal fazer no tamanho real que aí vocês conseguem ter uma noção de como vai ficar a peça aqui que ela vai entrar um pouquinho aqui tá? ó... vamos lá eu sempre pego a peça tá? de baixo pra cima ó... pego aqui e faço a minha dobra aqui ó... na linha de baixo olha... nisso que eu dobrei eu vou lá e fecho a minha pence aqui onde a linha que eu criei aqui ó... pego vou dobrando ó... igual a pence mesmo ó... dobra mesmo aí vai lá ó... passa já a sua cola ou seu durex eu vou passar cola já vai ficar fechadíssimo olha que bacana que ficou tô mostrando no tamanho real tá? de um manequim que eu tô trabalhando aí que é um manequim 44 olha aqui você percebe que essa linha aqui do centro né? pra fazer essa correção de pence eu preciso ter ó... essa abertura aqui no centro costas que é uma abertura que se eu tô fazendo o vestido estilo batinha todo soltinho eu quero fazer essa correção eu posso simplesmente como ser um vestido batinho eu não preciso às vezes de um zip ok? vai fazer totalmente soltinho mas eu posso fazer essa correção e criar uma costura aqui no centro costas mas o vestido de hoje por ser um tubinho justinho no corpo então eu vou colocar um zíper aqui correto? então ó... eu preciso dessa costura no centro costas tá? nunca se esqueça disso pra poder fazer essa correção então essa correção funciona tanto pra um vestido totalmente justinho como o tubinho tá? como também pra uma batinha aí eu quero uma batinha toda soltinha mas eu não quero esse papo nas costas que fica porque as vezes a gente faz a batinha né? e fica esse papinho chato nas costas você pode fazer assim também dessa forma você vai fazer a tua batinha né? toda soltinha sua modelagem lá ó... e vazer toda soltinha mas você pode cortar o centro costas e fazer essa correção tá bom? por quê? porque se você perceber olha lá... ela dá uma repuxada aqui ó... aqui ela dá uma repuxada assim pra dentro na sua peça e aí você vai deixar dessa forma porque isso é justamente pra fazer essa correção aqui da tua pence automaticamente as tuas costas essa parte aqui ó... ela é reta aqui chega aqui ela é mais funda não é? olha lá... tá vendo como é que ela tá entrando? ela é mais funda e aqui ó... é a parte né? do bumbum e do quadril tá bom? então vai ficar assim a nossa pence de lordose a nossa pence camuflada de lordose agora partindo para o nosso quadril nós vamos fazer o quê? nós vamos fazer um volume porque é... as vezes a gente tá trabalhando com uma cliente por exemplo é... a minha cliente mesmo de hoje ela tem um bumbum... ela tem um quadril nessa circunferência do quadril em torno de 1 e 9 tá? então o bumbum dela é avantajado né? ela tem bastante bumbumzinho então se eu não faço essa correção aí as vezes o vestido fica subindo aqui na parte da barra tá? fica subindo ou fica um pouquinho apertado aqui o bumbum não se acomoda direito então a gente pode fazer essa correção também na nossa pence na nossa modelagem tá? já trazendo ela totalmente é... criando volume para que a gente possa encaixar o nosso bumbum como nós vamos fazer isso aqui? ó... linha do quadril tá? a partir dessa linha do quadril eu vou cortar minha modelagem e vou até o finalzinho tá? antes de cortar eu já pego aí um papel aí uma sobra de papel porque eu vou ter que colar um papelzinho por baixo tá? então vamos lá vou agora cortar a linha do meu quadril que é aonde a parte maior da circunferência aí do nosso quadril tá? e aonde tem a maior volume de bumbum então... vou lá e vou abrir aí vou até o finalzinho lá que eu já coloquei a folga de vestibilidade tá? primeiro você tem que colocar a folga de vestibilidade para depois você fazer essas correções tá vendo? sabe por que? olha lá... se eu tivesse colocado a folga depois a minha linha só ia até aqui aí depois que eu ia colocar a folga então é importante você primeiro colocar a sua folga de vestibilidade sua costura né? para depois sim você fazer essas correções aqui tá? então vamos lá minhas lindas, meus lindos abri aqui a linha do quadril eu vou querer de volume aqui dois centímetros tá? pode ser mais? claro que pode né gente? vamos lá tem pessoas que tem né uau... bumbum de brasileira aquele bumbumzão grandão mesmo super empinado ou então né? bastante volumoso então as vezes a gente não vai criar apenas dois centímetros as vezes vai precisar de dois tá? até uns cinco centímetros correto? para o bumbum ficar aqui todo encaixadinho aqui dentro e o vestido ficar ó... um chuchuzinho perfeito no seu corpo tá? então vamos lá vou colocar meu papelzinho aqui por baixo coloquei ele olha vamos lá ó... primeiramente já cola essa parte de cima aqui tá? para ela não sair do lugar então ó... ela já vai me dar direção para depois eu aumentar aqui colei colei correto e soltou aqui as vezes é bom usar o durex né? a cola como eu estou fazendo aqui no automático ela demora as vezes fixar só daqui uns cinco minutinhos que vai estar bem coladinho ó... então já colei aqui o meu quadril e essa linha aqui para baixo eu vou descer vou rebaixar aqui ó... dois centímetros que é apenas dois centímetros de volume que eu quero e ó... que bacana ó... olha o quebra cabeça aqui ó... coloca a minha peça assim tá vendo? então vou lá e colo também vou lá muito bacana não é gente? eu adoro isso é um quebra cabeça maravilhoso olha aqui já criamos o nosso volume então agora é só ligar a minha reta aqui na mão mesmo eu ligo corto vou já trazer cortado para vocês olha como ficou o nosso volume aqui para o nosso bumbum e vou mostrar assim também olha como ficou você percebe que a tua peça tá entrando um pouquinho aqui está dessa forma para fazer essa correção do bumbum também novamente eu preciso de ter uma costura central aqui se eu não tiver uma costura central não tem como eu fazer essa correção aqui tá bom? então vamos lá vamos apenas prolongar essa linha tá? pega essa reta aqui porque depois eu vou cortar prolonga aqui prolonga aqui aqui não precisa tanto aqui vai ser costura Tati preciso corrigir isso aqui linha não eu vou cortar aqui mesmo ó... onde tá tá? vou até mostrar aqui cortando tá? porque aqui que vai ser a nossa pence automaticamente ela vai para o meio não precisa acertar a linha aqui ah... vou acertar a linha Tati não não precisa tá? a pence não vai ficar torta tá? pode ir tranquilo então vamos lá? agora sim gente eu vou cortar a minha modelagem vou mostrar aqui novamente vou cortando aqui para vocês verem verem né? ó... pego aqui pá 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 ali ó... a minha pence aqui cortando e... vou na minha linha aqui nessa linha de cá e vou cortando ó... do jeito que eu tô fazendo aqui e depois vou caminhar reto ó... até lá embaixo ok? e aí o outro lado também na linha de pence que eu criei e corto ele ó... vai ficar assim... deixa eu tirar ó... tá vendo? tá vendo? tô cortando e aí eu vou agora até aqui embaixo tá bom? vamos lá... peças totalmente cortadas tá? ó... batendo cintura com cintura lá a linha do... da cava costas... todinho ó... batendo uma com a outra que que nós temos que fazer agora Tati? colocar já o papelzinho aqui e colar para a gente poder ter a nossa costura hein? tá bom? um centímetro para cá um centímetro para cá porque vai ser o encontro dessas duas costuras que vai criar a nossa pence aí o nosso recorte princesa e lembrando que quando nós fazemos esse aqui ó... essa correção aqui para encaixar o nosso bumbum automaticamente eu tô corrigindo a minha barra e tirando né? às vezes quando acontece da barra ficar bem curtinha né? assim... porque o bumbum levantou aí a barra fica mais curta aí sabe aquela... aquela saia aquele vestido que a parte do bumbum fica mais curta e a parte das costas fica mais caída fica diferente é por isso porque faltou essa correção tá? então vamos lá já vou trazer isso prontinho para vocês para a gente poder finalizar o nosso vídeo bom... está aqui a nossa modelagem costa completamente pronta ó... coloquei né... a costura aqui tá... todinha né... que é uma abertura que é o recorte princesa uma coisa sempre que eu gosto de fazer ó... cintura com cintura... sabe... eu sempre faço um pique nele assim ó... tanto de um lado do outro... e transfiro isso para o meu tecido... para o meu corte... por quê? porque aí... eu sei que são encontros de um pique com pique... cintura com cintura... encontro ó... de cava com cava... tá... ali também ó... se você quisesse fazer um pique aqui... quadril com quadril também... tá... e finalizando ó... lá embaixo... tá bom... na parte aqui da barra do nosso vestido... coloquei... depois que né... no finalzinho... eu vou lá... marco o meu fio do tecido... por que o fio do tecido? para quando a gente posicionar... o nosso molde no nosso tecido... ele esteja paralelo ao fio reto do nosso tecido... que pode ser uma aurela... às vezes a gente já não tem mais aurela lá do tecido... mas a gente sabe que o nosso tecido está no fio reto... então não posso colocar minha modelagem ó... torta... porque senão minha modelagem... ela fica com fio enviesado... então eu preciso colocar ela paralela ao fio reto do meu tecido... então por isso que é importante você... como é que eu criei também essa reta né... eu fiz lá na base frente... é porque eu não... se eu fosse fazer aqui também ia demorar... lembra que eu pego o meu esquadro... e me baseio por uma reta que eu já tenho no meu tecido... na minha modelagem... né... no meu tecido não... na minha modelagem... então ó... me baseio pela reta que eu já tenho... aqui tá... ok... e vou lá e traço a minha reta... tá... e aí como é que eu prolongo... pego a minha régua... já na reta que eu fiz... esquadro novamente... esquadro não... posiciono a minha reta... já numa reta que eu criei... e prolongo a minha reta... então ou seja... eu tenho o fio do meu tecido... tanto aqui na lateral da peça das costas... como também ó... no centro costas... olha aqui... eu escrevi também aqui ó... centro costas... para eu saber... e saber que aqui... eu pego um zíper... tá bom... para esse zíper... eu deixei um e meio... de costura... tá... eu vou colocar um zíper aqui... nas costas... e aqui vai ser a costura... que nós vamos... fechar o nosso vestido... então o nosso molde... completamente pronto... esse aqui é a parte da frente... né... e esse aqui é a parte das costas... lembrando que... eu parti... para fazer esse vestido... eu parti da minha base... base frente... base costas... eu montei essa base... vi que está todo ok... na minha cliente... que é o número 44... o manequim 44... a partir da base... que eu comecei a interpretar... né... e fiz... a minha modelagem do meu vestido tubinho... tá... coloquei folga de vestibilidade... fiz as interpretações... eu vou deixar o link aqui ó... de como eu fiz esse molde... tá... o passo a passo dele... é muito importante você... ter a sua base... porque a partir dessa base... gente... você vai fazer... é muito vestido... é muita blusa... a partir dessa base... ela vai te dar direção... para fazer qualquer interpretação... de modelo que você desejar... tá bom... então ó... já deixo o meu beijo... meu carinho... meu abraço... para vocês... muito bom poder transmitir esse conteúdo... de modelagem... de corte e costura... que eu tanto amo... né... que eu sou apaixonada mesmo... tá... para vocês... não se esqueça... tá... você... gostou do vídeo... deixa aí o seu joinha... né... deixa aí o seu like... no vídeo... não deixa de se inscrever... porque a gente tem sempre... eu trago esse conteúdo de qualidade... para vocês... para realmente... vocês saírem do zero... tá... e realizar aí... tá... os seus moldes... as suas interpretações... as suas modelagens... os seus looks... tá... então ó... um beijo no coração... tchau... tchau... e até o nosso próximo vídeo... tchau... tchau... tchau...